Música Música E o seu adversário, representando a academia, Alex Silva Chi, Jackson Silva Música 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 Vai sim, senhoras e senhores Essa luta vai acabar antes do momento Vambora, Jackson versus Eric Eric Silva de vermelho E o Jackson de azul E a luta já começa a mil por hora entre os dois Tenta ajoelhado agora o Jackson Jackson está de azul Inclusive o shorts azul Com os detalhes ali em vermelho E o shorts preto Minha nossa Tá o Eric Silva Os caras vieram na violência, hein? Chefe de esquerda Pegou um low kick que pegou de cheio ali, hein? Dominando ali o seu adversário, Jackson Parece que perdeu um pouco mesmo ali da estratégia ali O Eric esqueceu a estratégia e vem com tudo pra raça, né? Garra Bom chute aplicado pelo Jackson Bom chute aplicado pelo Jackson Outro bom chute Boa esquiva O Eric não está encontrando o Jackson O Jackson dentro do octógono Respira fundo o Jackson Morde o protetor bucal Ela está lutando com a boca fechadinha ainda Ameaçou, bateu na linha de cintura Entrou com um golpe em cima Puxa ele ali pelo pescoço ali o Eric O Eric tem uma envergadura Aparentemente maior Uma altura maior Tenta uma ajoelhada Consegue botar ali o seu adversário ali com as costas na grade Jackson precisa sair dali Quem interrompe é o árbitro Vai acabar o primeiro round E está aí Fim de primeiro round Daqui a pouco voltamos Segundos fora E vamos aí para O segundo round Desse combate aí De Jackson versus Eric Minha nossa Olha o Jackson Veio com tudo Trocação franca entre os dois agora ali Saiu daquela posição ali Difícil o Eric Os dois voltam para o centro do octógono Tentou mandar ali um overhand de direita O Jackson O Entrou A mão do Jackson entrou Balança a cabeça ali O Eric Silva não dá Não dá para voltar Está aí Vitória De Jackson Silva O que está aí? Sim Por 1 O que está aí? Anja Bom dia. Vamos no segundo rato, vitória por nocaute técnico do gol em azul, Jackson Silva. Vamos no segundo rato, vitória por nocaute técnico do gol em azul, Jackson Silva. Vamos no segundo rato, vitória por nocaute.